Olá galera, Rafa aqui fazendo mais um episódio na saga de Dark Souls 3 no canal e galera vamos embora A gente parou aqui no comecinho da biblioteca né mano e eu acho que tá muito bom Apesar de né mano, não sei do que se trata mais pra frente E a gente parou aqui nessa piscina que é em beber cabeça de cera Eu acho que, eu vi já um teco né, uma época no mamba E essa cera ajuda as mãozinhas, tem umas mãozinhas demoníacas aqui nessa região E ela ajuda a gente a não ser amaldiçoado Tipo essas mãos aqui ó Para Tá bom Consegui pegar pelo menos né cara E essas mãos, elas são zoadas mesmo cara Elas, elas deixam você É amaldiçoado mesmo cara E são esses bagulho aqui ó São esses livros ó Aí ó Com a cera não acontece nada, mas uma hora a cera acaba E é aí que é a merda Eu espero que a cera dure o tempo que ser necessário Oh caramba Tá, e tem outro aqui ó Não sei porquê, não quis Não quis pegar ele Oh, tem vários mano É bem chatinho viu mano É bem chatinho Se eu morrer várias vezes, me desculpem Mas pode ser que aconteça Principalmente por causa desse mago maldito aí ó Preciso achar onde ele tá Onde ele tá, ele tá aqui em cima ó Vamos tentar pegar ele, vai Não mano Oh que lugarzinho maldito cara Oh caraca Porra 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 mano Para mano Oh, gastei tudo já velho E essa magia do bicho aí mano Ela é interminável, é isso? Bom Isso aqui ele tá aqui ó Merda Onde ele foi parar agora? Ah, tá legal Lá do outro lado Volta pra cá meu amigo Oh Sério mesmo que você vai ficar com essa putaria né Ah, que lugarzinho maldito mano Ih mano, acabou meu bagulho Ih rapá, olha aí ó As merda que eu falei pra você ó Que a minha cabeça de ser acabou Ih rapá Ih rapá Ah, olha quem tá ali ó Vem cá se eu chupar cabra Sabia que você ia fugir Sério mesmo que você resolveu parar bem aqui Ih rapá Não sei se eu queria vir pra cá não, viu Olha ele lá ainda Morre bicho ruim Tá, eu nem sei agora se eu deveria ter caído aqui né mano Ganhei um pergaminho E é provavelmente um shortcut né Ah Gastei já todos os meus vestes fresh Que mano Alavanca Alavanca em frente Ah, tem mesmo Ah rapá Que é o começo da biblioteca Uh, Leleque Tá vendo já Se morrer tá suave agora então mano Se morrer a gente já tá Tá num caminho bem Bem de boinas Deixa eu usar isso aqui então né Agora eu tenho um sino Não mano Ô jumento Eu tenho um sino agora véi E o sininho é bom porque ele escala melhor também Cara, eu gostei do sino Não achei o sino uma má ideia não cara Ficou muito bom Tá Pra baixo foi da onde eu caí né Então pra cima é o caminho que eu preciso ir Eu acho Eu acho Opa Para Opa Rapá Sai fora Porra bichão Ainda me pegou várias vezes ainda hein Cara, será que eu vou morrer aqui? A chance é grande né É, mais ou menos Vai, não foi tão grande assim Mas foi um pouco sim Porra meu Ó rapá Um baú Cara, eu tô com muito Nossa véi Quanta escama Todas as escamas do jogo que a gente não achou A gente tá achando agora Porra Quem soltou essa magia aí É poderoso hein bichão Aí garoto Ai 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 Nossa véi Não fui amaldiçoado agora porque Não deu Nossa véi Porra, que merda de lugar cara Precisava de mais cera né Onde eu tô agora aqui hein Eu já saí da biblioteca É isso mesmo? Será que já era pra eu tá fazendo isso aqui já? Parece que eu tô tão avançado agora Tá, eu tô ouvindo mais um crystal Ah, aquela gárgora ali é inimiga mano Tá Eu ia falar Se eu cair aqui vai dar merda? Não sei Ô meu Deus Como não né jogo? Como não né? Será que vai dar merda? É Que pergunta mais ridícula né cara É uma pergunta É uma pergunta que a gente já sabe a resposta Nossa, e esse outro lugar aqui? Dá pra cair ali né Aí ó Tem passagem ali pra baixo Nossa Não só tem passagem Como tem uns corvos do demoníaco ali mano Ô meu Deus Como foi tão difícil vai? Ih rapaz Oh meu Deus Ai pra que ser tão desagradável assim Joquinho Ai Pra que ser tão desagradável meu jovem Eu nem sei onde eu tô pra falar sinceramente Ali era a batalha do cavaleiro? Do armadura será? Eu acho que é E aqui pra cima Aqui pra cima é um lugar estranho Mas provavelmente vai me levar de volta Pro mesmo lugar onde eu já estou Não Tem item aqui rapaz Ah Tem item E tem outra gárgula Não é uma só não Não Ah mano Que ridículo Isso foi ridículo Isso foi mais do que ridículo Foi algo totalmente inaceitável né cara Essa aqui eu não Essa aqui não tem A que liberou foi aqui Foi aqui dentro O maguinho não volta mais é isso? Então tá bom Bom short cut que eu peguei é aqui ó Cadê o seu amigo pig meu? Chama ele Vagabundo Tá O short é aqui Vamos lá mano Até que não tá tão ruim Vai véi Mas porra Foi sacanagem véi Aparecer duas gárgulas gigantes dessa E depois É Os caras não Não dá um caminho Um caminho digno pra gente Poder explorar Os caras me mandam Um bagulho completamente Absurdo véi Bom Era pra cima mesmo né mano Então vamos embora É Era pra cima mesmo Ai Ah nem vou matar os outros cara Sinto muito cara Aqui em cima já é um lugar Puta lugar maldito véi Vou ficar gastando Essos nem nada com Um bicho qualquer não mano Ah eu caí ali né O problema vai ser matar de novo As gargolations né mano As gargolations Elas são fáceis Entre parênteses Mas elas não são os inimigos Mais fáceis do mundo não mano Bom também aquela outra ali Eu não preciso matar né Só preciso matar Essa aqui eu preciso matar Bom ela fez o favor De se matar pra mim Eu acho né Fez Tá aqui se eu cair Eu não volto mais Então vamos voltar Pra onde eu tava né Onde tinha aquelas duas Malditas Ai ai Pegar as minhas solas né mano Tinha sessenta e poucas mil Souls véi Tinha soul que não acabava mais Eu ia falar Cadê as minhas souls Ah véi Cadê as minhas souls Ah tão ali Puta que merda hein Que merda Que merda Que merda Isso Muito obrigado Minha querida Agora só falta essa outra Aqui ó Ah é pro raio que tio parta mano Olha lá Tinha mais de sessenta mil souls Seria uma perda Astronômica Tudo isso E agora eu nem sei Mais aonde eu estou Onde estou Quem sou eu Onde Onde O que estou fazendo aqui Por sinal Ah tem um lugar ali ó Ah tem um Olha Tem um Um buraco aqui Oi E o que temos aqui Oh Deve ser o último fragmento de ossos né mano Deve ser o último Oh mais um braseirinho Isso é muito bom E aqui nessa varanda aqui Tem algum arco e flecha gigante Super bom pra mim Não Tem nada Seria muito né Pedir algo desse gênero Apesar que o jogo até que não está sendo bondoso Vai mano Bom Tudo bem Aqui eu já peguei provavelmente o item Que era pra ser pego né Ah mais um bagulho aqui rapá E aqui Aqui é outra área já véi Porra Já é outra área bichão Eu nem fiz a área completa do Daqui Os caras já estão querendo me dar outra área Cara Vocês são muito chatos Véi Vocês são muito chatos Cara Ó Tem um cavaleiro ali Ai Eu sinto que vai dar merda né mano Opa 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 É Não foi tão difícil vai Talvez foi o primeiro cavaleiro Mais fácil que eu tenha matado já Talvez né véi Não tenho certeza disso Cara Agora Tinha Tinha um lugar lá embaixo Que eu não fui né véi Eu nem sei como é que eu faço Pra chegar lá de novo Que tinha um cavaleiro de costas e tal Eu nem sei Eu preciso explorar aquela parte lá de baixo Mas eu vi ali que dá pra descer ali naquele lugar ali Porque pra cá mano é outra região véi Isso aqui Isso aqui é outra região Aqui ó Tem uma escada Não tem ó Chutar escada Tá vendo Tem um shortcut aqui Meu jovem Pronto Joia de cristal Tá Onde que era o shortcut que eu tinha Aquela região lá É ali embaixo né É Se eu não me engano é Eu já nem lembro mais mano Mas eu acho que é Eu acho que é Aqui era o shortcut que eu peguei Eu saí correndo com tanta pressa véi Que eu nem Nem me Me peguei Mas é pra cá sim Olha aí Morreu Ó é uma região que eu acho que eu não fui ainda né Tá e aqui em cima Será que tem item aqui? Parece que não Ah aqui é o começo Aqui é o começo Aqui tá bom Aí ó é aqui mesmo que eu queria vir É aqui ó Eu não vim aqui ainda Xí rapaz Deve ter livro amaldiçoado aqui né Não Pedra da confissão Ó tem uma escada aqui ó Bom Vamos ver o que que esse cavaleiro aqui nos Nos resta Opa Aí não meu jovem Não Aí não né mano Tá de sacanagem Tá de sacanagem com a minha cara Ah Outra Outro Ah não Não tem nada aqui Ah tem um item ali ó Tá legal isso aqui hein mano Tem um item ali Como que eu pego aquele item? Agora é outra história né mano Outra história Tá Eu quero ver o que que tem aqui em cima ó Subir escada Vamos ver O que que essa escada vai me trazer Provavelmente merda né Tudo bem Ah tá Aqui é aquele lugar que eu abri né mano Parei de ilusória Verdade E tem um daqueles cavaleiros Que a gente encontrou lá na Antes do calabouço de Rithel Né Eu acho Nossa mano Ui Não mano Aê Uh Vai ganhar a armadura dele Nossa Quase morri Caraca Que lugar maldito Que lugarzinho mais maldito rapá Opa Outro bagulho aqui mano Acho que é importante isso aqui né É Mais ou menos Tormenta de Alma Não é algo que eu vá usar né Mas tudo bem mano É um item Um item que tava sendo muito bem guardado Por sinal né mano Cara Eu tô com 150 mil Souls Isso É soul Pra caraca mano Bom Então acho que o lugar que eu deveria ir Era aquele lugar lá mesmo né Bom Aqui eu caí ó Tem aquele shortcut novo ali Que eu peguei Aqui tem alguma coisa Que tá guardada Mas eu não tenho certeza Mano Ah Bichão Tem alguma coisa que tá guardada Claro que tem uma coisa que tá bem guardada Aqui ó Tá super bem guardado isso aqui né Meu jovem Bom E aqui O que me resta Voltar pro começo né Aqui é o comecinho da bagaça Aí ó Bom Beleza então né mano Eu consegui já aquele primeiro shortcut E agora eu estou perdido Eu não consigo sair daqui agora assim né Não Eu tenho que subir a outra escada aqui ó Subir essa escada aqui E rapá Pior que tem um cavaleiro aqui né Aqui ó E agora a gente tem esse shortcut aqui É bem mais suave pra eu chegar lá em cima de novo E aí a gente continua a biblioteca no próximo episódio né mano Porque a gente viu que tem aquela nova área lá Eu continuo Eu continuo daqui talvez né mano Nem sei ainda Talvez eu saia daqui Talvez eu já saia lá de cima né Novamente Mas isso a gente só vai ver no próximo episódio Então é isso aí galera O episódio de hoje chega ao fim Se você curtiu Deixa um like Comente Compartilhe Coloca seus vídeos nos favoritos Se inscreva no canal se você não é inscrito ainda Pra ter mais Dark Souls 3 no canal E vejo você no próximo episódio Um abraço Fui Tchau 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 Tchau.